Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Inscreva-se no canal. 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é isso? Não estou me desciando Eu estou me desciando Esse avião aqui, não vou pegar Se inscreva no canal. Atenção, batem mais tarde Dois, só mais dois Vamos nessa cara, só dois Bora, só mais um dia, a gente sai fora, anda Atenção, batem mais tarde